. . . . . . . . Tá bom Deixa eu acender outra Aí Melhorou? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bem-vindos de volta ao canal Life of Muslim Hoje eu tô com a minha mãe Oi A gente vai no supermercado Vamos lá Uhul Aí a gente foi na glória de manhã A gente comprou tecido pra hijab Depois eu vou mostrar os tecidos Né mãe? Tô com a própria mãe de supermercado Amanhã às vezes das mães, né mãe? Isso aí E aí a gente vai na casa da minha avó, né amor? É Então gente, os versículos de hoje A gente começa pela suratah A missa às mulheres 157 E por dizerem Matamos o Messias Jesus Filho de Maria Mensageiro de Alá Embora não sendo na realidade certa que o mataram Nem o crucificaram Mas o confundiram com o outro E aqueles que discordam quanto a isso estão na dúvida Porque não possuem conhecimento algum, mas apenas conjecturas para seguir Porém o fato é que não o mataram 158 Outro sim, alá fê-lo ascender até ele Porque é poderoso, prudentíssimo 159 Nenhum dos adeptos do livro deixará de acreditar nele, Jesus Antes da sua morte E no dia da ressurreição Testemunhará contra eles Esse versículo é importante para mim Porque eu acho que é assim Uma das maiores Foi para mim Uma das maiores Separações Entre o cristianismo e o islamismo Foi Um dos versículos mais marcantes Para mim 171 Ó adeptos do livro Não exagereis em vossa religião E não digais de Alá Se não há verdade O Messias, Jesus, filho de Maria Foi tão somente o mensageiro de Alá E o seu servo Com o qual ele agradeceu Maria Por intermédio do seu espírito Crê depois em Alá E em seus mensageiros E não digais trindade Abstêm-vos Disso Que será melhor para vós Saber que Alá é uno Purificado seja Longe está a hipótese De ter tido um filho A ele pertence Tudo quanto há Nos céus e na terra E Alá é mais do que suficiente Guardião Próximo capítulo Próximo surata Quinta surata Almeida A mesa servida Três Estão-vos vedados A carne e sua sangue A carne e sua sangue Tudo o que tenha sido Sacrificado Com a invocação De outro nome Que não seja o de Alá Os animais estrangulados Os vitimados a golpes Os mortos por causa De uma queda Ou chifrados Os abastidos Por férias Salvo se Conseguir De sacrificá-los Ritualmente O animal Que tenha sido Sacrificado Nos altares Também vos está Vedado Fazer adivinhações Concetas Porque isso É uma profanação Hoje os incrédulos Desesperam Por fazer-vos Renunciar A vossa religião A vossa Religião Não os temais Pois E temei A mim Hoje Completei A religião Para vós Tenho Vos Agraciado Generosamente Vos Aponto O Islam Por religião Mas quem é obrigado Pela fome Sem intenção De pecar Se vir Compelido Alimentar Se duvidado Sabe Que ela é indulgente Misericordiosíssima Seis Ó crentes Sempre que Vos Dispuserdes A observar A oração Lavai o rosto As mãos E os antebraços Até os cotovelos Esfreguai a cabeça Com as mãos molhadas E lavai os pés Até os turnozeus E quando Estiverdes Polutos Higienizai-vos Porém Se estiverdes Enfermos Ou em viagem Ou se vierdes De lugar Escuso Ou tiverdes Estocar As mulheres Sem encontrar Deságua Servir-vos Do Tayamun Com terra Limpa E esfregar Com ela Os vossos rostos E mãos Alá Não deseje Empurvos Carga alguma Porém Porém Se quer Purificar-vos E agraciar-vos É para Que lhe Agradecer Essa parte Tem uns versículos Muito grandes Então vou pular Um pouquinho Para também Não ficar muito Pesado Para você Que estiver Assistindo Vai ficar Muito Só eu Falando Vai ficar Muito Informação Ainda Ainda no Almeida Meso Servida 27 E conta Lhes Ao mensageiro A história Dos dois Filhos De Adão Quando apresentaram Duas oferendas Foi aceita Foi aceita A de um E recusada Do outro Disse aquele Cujo oferenda Foi recusada Juro que te matarei Diz-lhe o outro Diz-lhe o outro Alá só aceita A oferenda Dos justos Vinte e oito Ainda que levantasses A mão Para assassinar-me Jamais levantaria A minha Para matarte Porque temo Alá Senhor Do Universo Vinte e nove Quero que arques Com a minha E com a tua Culpa Para que sejas Dos condenados Ao inferno Que é o castigo Dos injustos Trinta E o egoísmo Do outro Induziu-o A assassinar o irmão Assassinou-o E contou-se Entre os desventurados Desventurados Trinta e dois Trinta e dois Para mim É o Versículo mais importante Do meu curão É O que eu primeiro Marquei no meu curão Eu sempre deixo Sempre deixo A paginazinha Bem sufrutamente Marcada Porque eu amo Esse versículo E é o versículo Que Muita gente Que não conhece Sobre o islam Não sabe nada Sobre o islam Eu acho que esse É o primeiro versículo Do alcorão Que todo mundo Deve saber De sorte Que prescrevemos Aos israelitas Que quem matar Uma pessoa Sem que esta Tenha cometido Homicídio Ou semeado A corrupção Na terra Será considerado Como se tivesse Assassinado Toda a humanidade Quem a salvar Será reputado Como se tivesse Salvo Toda a humanidade Apesar Apesar dos nossos Mensageiros Apresentarem as evidências A maioria deles Comece transgressões Na terra Deixa eu ver Se tem algum Pequeno Para o vídeo Não ficar muito grande Bom, vou terminar Com mais dois 72 e 73 São blasfemos Aqueles que dizem Allah é o Messias Filho de Maria Ainda quando O mesmo Messias Diz Ó israelitas Adorai a Allah Quem é meu Senhor E vosso A quem atribuir Parceiros A Allah Se ele A vedada A entrada No paraíso Sua morada Será O fogo infernal Os injustos Jamais terão Socorredores 73 São blasfemos Aqueles que dizem Allah é um Da trindade Porquanto não Existe Divindade Alguma Além de Allah Único Se não desistirem De tudo Quanto afirmam Um doloroso Castigo Assustará Os incrédulos Entre eles Então gente Allah é Único Ele não tem Filhos Ele não Faz voz De maternidade Ele E é isso Gente Esse foi o vídeo De hoje E eu não Jejuei Hoje Porque É Por motivos Que Creio que Todas as mulheres Vão passar Por isso No ramadão Eu não Jejuei Hoje Provavelmente É Não vou Jejuar Nos próximos Cinco Dias Mas Vou continuar Fazendo os vídeos E amanhã Fiquem atentos Porque amanhã Vai ter vídeo Com Poliana Que eu vou encontrar Com ela E é isso Gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não se esqueçam De se inscrever No canal De dar um like De compartilhar E escrever aí Nos comentários Como está sendo Seu ramadão Até agora Se foi difícil Se você teve que desistir Do jejum Algum dia Porque Me fala Essas dificuldades E vamos Jejuar Juntos Então Assalamualaikum